Um milhão de motivos pra eu ser quem sou Tenho um milhão de motivos pra não ser quem era Um dia eu tive um sonho e Deus me falou Filho, você vai ser o mais foda de uma nova era Então cancela meus compromissos que eu já sei miséria Coloca uma mesa farta pros meus inimigos Se ficar na insegurança não puxa o gatilho Tipo atirador de elite não derruba bala Tipo na minha mente acontecendo várias fitas Roda em tempo real a pulsação contra o relógio O passado e o presente entrando em conflito Só sob controle porque eu sou meu próprio psicólogo Ah, 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 você sabe Quando bate aquela dor no peito o fim é trágico Quando eles vêm testar minha fé o fim é trágico Quando elas vêm falar que me amam hoje é fácil pô Quando eles vêm fala da favela mas não fez a boa Sei que meus versos são ácidos mas não à toa Sei que o que cê vive é falso por isso destoa Ah, sei que minha vida é corrida por isso nem ligo Cozina de decepções e falsos amigos Ah, essa porra é verdade não é livro Ei, e no meu gueto espalha o meu nome Ah, impossível não se sente vivo Um milhão de motivos pra eu ser quem sou Tenho um milhão de motivos pra não ser quem era essa Um dia eu tive um sonho e Deus me falou Filho você vai ser o mais foda de uma nova era Ah, você vai ser o vingador de toda essa miséria E tudo mal que vier na sua vai cair por terra Tenho visto todas suas lutas sei que você é foda Sabe que eu não vou desamparar nem na pior das horas Os seus inimigos vão servir de escada pro sucesso Ah, conta na plateia e aplaude de perto Yeah, vão olhar pra cima e ver você sorrindo Ah, vão chorar no banho quando for domingo É minha, isso aqui não é Detroit, filho SP, capital dos na norte ao trilho Ah, se eu não falar quem vai falar do primo Que ficou lá guardado 16 é minha Ah, essa merda não é brincadeira Eu sei que são vários caindo na trincheira Ah, sabe a recíproca é verdadeira Os que ficaram por último vão ser primeiros Que é de malandro no pescoço, salve pai Ogum Anjos de guarda na frente, bem livrados zum 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 Eles falam demais, todos eles vivem de promessa E nenhum deles faz Ah, tem um deles me pega Mal pisei, já bateu 100 km, eu nem tô com pressa Cês ainda tão nessa Cuspo tanta barra, eu tô errado, salve grande pressa Olha a timeline dessa porra, eu tô passando mal Esse menuzinho tampa um banho e acha que é rival Seu inimigo usador é que tem força real O meu inimigo é um leão e ele é federal Ah, nós não somos iguais Sem ficar correndo atrás de mim, tu vai ficar pra trás A emoção até forte, tô sem tilt, não tira minha paz A minha proteção tá garantida com meus orixás Um milhão de coisa na minha mente, não fico parado Um milhão de vezes que tentaram, mas não me pegaram Um milhão de mina enchendo o saco, mas eu tô pegado Um milhão de mano tava ao lado, sobrou um punhado Um milhão de fã, ouvi meu som, poucos ouvir meu papo Um milhão de otário, caga, reggae, poucos são letrado Um milhão de barra que eu mandei, tu não entendeu recado Um milhão de tilt, que é mercado, vou morrer frustrado Um milhão de motivos pra eu ser quem sou Tem um milhão de motivos pra não ser quem era Um dia eu tive um sonho e Deus me falou Filho, você vai ser o mais foda de uma nova era